Uma situação inusitada foi registrada aqui no município de Juara, onde dois passageiros que veio de Cuiabá e o destino final deles seria o município de Brasnorte, acabaram sendo prejudicados por um erro de uma empresa. As informações que nós obtivemos aqui no Procon Municipal é que esses passageiros, eles teriam esse destino até Brasnorte, mas o motorista ou as pessoas ali do ônibus não haviam avisado eles que eles chegaram no local. Nós viemos até o Procon, entrevistamos esses dois passageiros e a coordenadora Rita de Cássia, que explicou toda essa situação e as medidas que serão tomadas. Me afetou que, no caso, hoje esse horário eu devia ir lá trabalhando, que eu como encarregado lá tinha que estar com o cara de frente. Aí o engenheiro me ligou, até nem passei para ele a minha situação, onde eu estou. Só falei que eu não estava, desde ontem ele sabia que eu não estava na cidade, não estava presente no serviço. Aí ele me ligou precisando de mim lá, então no caso está me afetando, esse erro da firma, da empresa, de a gente ter vindo parar onde viemos, que no caso teria que ter descido em Brasnorte. Como eu dormi, cansado, antes de ontem eu passei a noite quase sem dormir, aí peguei o ônibus em Tangará 11h30, entrei dentro do ônibus e acabei, que diz aquele, apagando mesmo. E chegou em Brasnorte, o motorista não avisou, não subiu em cima lá, porque eu creio que eles devem ter uma lista de passageiros, de embarque e desembarque, que nem Tangará, vamos supor, pararam lá, eles perdem, porque eles vão conferir, pedem documento da gente e tudo. Aí na hora que embarca eles conferem e desembarque também, acho que deveria eles fazer esse procedimento, pegar a lista e conferir. Brasnorte chegou, Brasnorte, quantos passageiros vão descer, eles conferirem se está faltando e chamar, diz o outro que chamou, mas o ônibus dois andares, se ele chamou lá de baixo, ela era em cima dormindo, não ouvimos acabando de bater em Juara. Todo um transtorno profissional para você e a empresa deu algum suporte em relação a bolsas, a malas, como que foi? Não, até no momento agora a gente não tem suporte nenhum da empresa, o único suporte que eles falaram, que ofereceram para a gente, é aguardar aqui, esperar que às 19h20, 19h30, acho que tem um ônibus que volta, aí ele leva a nós, mas e daí, nesse intervalo, nesse tempo, a gente vai ficar como aqui, né? Foi o único suporte, até nossas bolsas queriam deixar na agência ali, não, a gente não pode guardar aqui, não deixaram, nem as bagagens nossas não forneceram suporte nenhum. Eu comprei a passagem, isso me aconteceu a primeira vez, comprei ontem lá em Cuiabá, às 11h, mais ou menos, para viajar para Bras Norte, e embarquei às 19h e dormi, e eu, em momento algum, eu não vi ninguém subir para avisar que a gente estava chegando em Bras Norte, eu mesmo me dei conta, quando eu passava uma ponte, aí um rio, que eu já tinha passado de Bras Norte, e eu estou preocupada, porque a gente está sem dinheiro para chegar até lá, depois eu desci, falei com o motorista, ele mesmo orientou a gente a ficar aqui, aguardar o próximo ônibus, que vai para Bras Norte, só que ele não explicou que o horário era noite, e eu estou prejudicada, porque eu tenho uma reunião muito importante a respeito do nosso trabalho, planejamento de trabalho, às 2h da tarde, e eu estou por aqui, não sei como que eu vou fazer. Então, esse trabalho aí é um trabalho voluntário que você faz, e além de você, outras pessoas vão ser prejudicadas sem sua presença? Com certeza, porque a gente senta e planeja junto e trabalhamos juntos também. Olha, nesse momento, esses dois passageiros foram deixados por engano aqui, digamos assim, por essa má qualidade de serviço, nesse momento prestado pela empresa, a gente entrou em contato com a empresa, em Cuiabá, com o representante da empresa, e ele pediu para a gente levar esse pessoal até a agência local para que a situação seja resolvida, é o que eu vou fazer agora. Mas é uma situação que gera um constrangimento para eles, atrapalha a vida deles, porque eles tinham compromisso, então é uma situação que não pode acontecer. A empresa tem a obrigação de conferir os passageiros que estão dentro do ônibus e saber qual local que eles vão descer. Então, era muito fácil, era só ter pegado a lista de passageiros, conferido, e falado, ó, gente, nessa cidade tem tantos passageiros, quem são eles? E avisar esses passageiros. Porque muitas vezes a pessoa compra a passagem e é uma viagem longa, ela vai descansar e às vezes pega no sono, né, um sono profundo porque está muito cansado, né. Então, precisa melhorar essa qualidade de serviço, né, de todas as empresas que fazem esse serviço aqui na Joara, em todo o Vale do Arinos. Em relação a essa questão, evidentemente, a obrigação é da empresa de avisar as pessoas sobre o local, porque os passageiros não conhecem muitas vezes a cidade. Nesse caso, por esse erro, quais são as medidas, as penalidades aí para essa empresa? Olha, eles poderiam levar multa. Podem levar multa se não resolver a situação. Eu estou tentando resolver de uma forma amigável, que a intenção do PROCON, não é só... O PROCON, ele não é um órgão que ele vive multando. Ele é um órgão que ele, primeiro, ele tenta resolver no diálogo, né, multa para a gente só em último caso, se não houver realmente uma solução do problema, né, mas acredito que a empresa vai resolver, vai assumir as suas responsabilidades. Então, fico alerta para as outras empresas, para os demais, sempre essa atenção. Sim, sempre essa atenção. Lembrando que todos também podem fazer denúncia no site da NTT, né, que é a Agência Nacional que Cuida do Transporte Terrestre e Rodoviário aqui no Brasil, né. Então, as pessoas também podem entrar no site e fazer a denúncia lá. E lembrando que o PROCON está aqui à disposição, né, tanto de Juara como de todo o Vale do Arenos.